Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no meu canal de receitas. Pra quem não me conhece, eu sou Romária, tenho um canal de receitas aqui no YouTube. Receitas por Romária Bichara, são receitas bem caseiras, viu gente? Bem simples. Pra você que gosta de receita caseira e simples, então inscreva no canal, tá bom gente? Ativando o sininho você pode receber as receitas que eu posto aqui no canal. Eu colocava aqui no meu canal, gente, eu postava três vezes na semana, mas pra ficar com a melhor qualidade eu vou postar somente duas receitas por semana agora. Não sei se eu vou mudar os dias, mas aí eu vou falando com vocês, tá bom? E hoje, gente, eu trouxe aqui um quibe de forno vegetariano, uma delícia, a versão 2. É porque eu tenho esse quibe vegetariano aqui no canal, gente, que tem 40 mil visualizações. Maravilha, né? Ele fica uma delícia, é super rápido de fazer, não fica caro, tá? E fica uma delícia, pra quem não gosta de comer caro também, é excelente, maravilhoso. Então, gente, fica comigo até o final pra vocês verem, tá? Eu modifiquei só um pouquinho aqui, ao invés de colocar aveia, eu tô colocando batata. Mas aí, assista o vídeo até o final que você vai ver como é gostoso esse quibe de forno. Então, bora lá começar, né? Então, gente, aqui, ó, na vasilha aqui, eu vou colocar aqui o nosso quibe, é, trigo pra quibe, ó. Aqui tem 250 gramas, gente. Rende muito, né? Então, aí vocês vão colocar a mesma quantidade de trigo, a mesma quantidade de água e um pouquinho. Ou seja, se eu coloquei duas xícaras de trigo, eu coloco duas xícaras e um pouco de água. Agora, aqui, vamos colocar o seco. Aqui, eu tenho meio pacotinho de creme de cebola. O meu pacotinho de creme de cebola, gente, tinha 68 gramas, aí eu dividi ele. Então, é, 34 gramas, né, de creme de cebola. E aqui, gente, ó, eu tenho, é, uma colher de chá de páprica doce. Uma colher de chá de pimenta caiena. Coloca aqui também. Aqui, eu venho comer a cebola picadinha. Quem não gosta de pimenta aí, gente, não precisa colocar. Aqui, eu vou colocando umas pitadinhas de sal, né? Porque o creme de cebola tem um pouco de sal, aí vai colocando sal e vai provando. Aqui, eu tenho um tomate picadinho, sem pele, sem garoço. Aqui, eu venho com a nossa batata, né, que é duas batatas grandes, que a minha batata deu 230 gramas de batata cozidinha. A batata vai dar uma liga, né, aqui no nosso quibe de forno. E o creme de cebola, ele dá um sabor, né, um sabor incrível, gente. Maravilhoso. Agora aqui, eu tenho três colheres de sopa de azeitona sem caroço. E aqui, eu tenho meio limão, né, que eu vou dar um espimitinho aqui, ó. Não muito. Pronto. E vou mexer aqui, pra agregar todos os temperos aqui. Aqui, eu tenho meia xícara de queijo ralado, né, que eu ralei ele bem raladinho. Queijo mussarela ralado. Então, eu vou mexer aqui, ó. Agora aqui, gente, eu vou pôr um pouquinho de cheiro verde, cebolinha, salsinha. E mexo bem aqui, pra gente colocar ali no tabuleiro. Olha como que é fácil, né, gente? Mas eu vou provar aqui o sal, pra ver se tá bom, né, de sal. E a gente colocar ali no tabuleiro. Então, eu vou provar aqui... Um pouquinho... Precisa de mais um pouquinho de sal. Nossa, gente, que delícia. Só de provar assim, já tá bom. Pronto, gente, olha só. Agora eu venho aqui, ó, com o meu tabuleirinho, né? Coloco um pouquinho de azeite aqui embaixo. E vem aqui com o nosso prego. E vem aqui com o nosso prego. Não precisa apertar muito, só pra dar uma ajeitadinha aqui, ó. Então, não precisou de apertar muito. Agora que eu venho aqui, gente, ó, com minha faca, né? Vou... Partindo aqui, ó. Aqui é pra poder a gente colocar aqui um azeite, né? Pra ele entrar aqui no meizinho. No meizinho aqui, né, do nosso tabuleiro. Então, chega pra lá, né? Nos pedacinho. Ó. Né? Aí eu venho com o nosso azeitezinho aqui. Coloca aqui. Ó. E como eu não sou boba nem nada, não deixo faltar nenhum azeite aqui. Acabou, acabou. Mas eu pego o outro. Ó. Vem aqui, ó. E, gente, agora é forno. Vou colocar no forno até que ele fique bem douradinho. Né? Até isso eu vou falar com vocês. Quanto tempo ficou no meu forno, tá bom? Então, gente, comer fácil, né não? Fica uma delícia. Maravilhoso. Você comer com o arrozinho aí. Uma saladinha, né? Pra acompanhar. Então, vou levar ao forno, tá? Já, já eu volto. Gente, nosso quibe ficou pronto. Ficou uma hora no meu forno, 180 graus. Eu dei uma tampadinha nele com papel alumínio. Quando faltava uns 20 minutos pra terminar, eu destampei e ficou assim. Agora, vamos provar, né, gente? A versão 2. Primeiro que eu fiz, tem aqui no canal, viu, gente? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Tcharam, gente, é delicioso. A bordinha tá crocante. Crocante. Muito bom, agora é provar, né? Sim. Gente, doce, é boa demais. Gente, é delicioso. Eu já vou almoçar aqui. Pra quem é vegetariano, nossa, e a pimentinha tá, ó. Muito bom, gente. Faz aí, me conta o que vocês acharam, tá bom? Espero que goste, compartilhe essa receita, deixe seu like, tá? Pra poder me ajudar aqui a continuar com o canal. E eu te encontro no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Termina aqui. Tchau. Tchau.